A contaminação por mercúrio em garimpos ilegais afetou indígenas de 14 regiões do território Yanomami, segundo um laudo da Polícia Federal. Amanhã, senadores da Comissão Especial no Senado devem ouvir os garimpeiros, o que causou revolta de lideranças indígenas. O laudo da PF foi feito a partir de amostras de cabelo de indígenas em bom estado de saúde. Dos 43 analisados, 77% vivem sob alta exposição do mercúrio no organismo. Um deles apresentou um índice 15 vezes maior do que o tolerado pela Organização Mundial da Saúde. O mercúrio é um metal líquido altamente tóxico usado pelos garimpeiros no processo de extração do ouro. Um quilo de mercúrio é usado para cada quilo de ouro extraído. E a contaminação dos rios provocada pela ganância dos garimpeiros pode durar até 100 anos. E se não for pelo contato direto com o metal tóxico nas águas, os indígenas acabam contaminados também pelos peixes ou animais de caça que consomem. Consequências devastadoras para a saúde que pode afetar gerações. O mercúrio acumula no corpo e é muito difícil você tirar o mercúrio depois que ele está impregnado. Ele vai acumulando um sistema nervoso, por exemplo, e a pessoa pode ter lesões irreversíveis neurológicas. Por exemplo, a criança pode ter comprometimento para o resto da vida, da sua cognição, do seu aprendizado. Dia 6 de abril é a data limite para os garimpeiros deixarem a reserva Yanomami. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assim que concluída essa operação, será iniciada a fase de desintrusão de outros seis territórios indígenas que enfrentam o mesmo problema. A comissão temporária do Senado que acompanha a crise sanitária na terra Yanomami marcou para amanhã uma audiência pública para ouvir os garimpeiros, o que gerou indignação entre as lideranças indígenas. A comissão diz que pretende debater a visão dos garimpeiros e das entidades afins na crise, bem como as causas e possíveis soluções de curto, médio e longo prazo. A UIRI, a Associação Yanomami, que representa mais de 150 comunidades indígenas, entrou com a ação no STF para impedir que garimpeiros ilegais sejam ouvidos. O documento alega que a finalidade da criação da comissão é acompanhar a crise humanitária e que os Yanomamis são os principais atingidos. E que o plano de trabalho aprovado chega a um absurdo, desvio de finalidade, de terem suas diretrizes e programação a finalidade de saber a visão dos garimpeiros. Não são vítimas, não. Quem é vítima é Yanomami. Quem sofreu é Yanomami. Quem perdeu família é Yanomami. Até agora, a gente não tem como esses danos que sofreram, que contaminaram as águas, é irrecuperável. Que a gente vai enfrentar isso para sempre. Quem vai morar lá, quem vai ver todos os estragos, todos os dias lá, é nós. Não os garimpeiros. Os garimpeiros envenenaram nossas comunidades. E aí Obrigado.